Jornada até Ísis. Reserve um horário em um lugar em que você não seja interrompida. Sente-se ou deite-se confortavelmente com a coluna reta. Feche seus olhos. Faça uma inspiração profunda e exale o ar com o som MÁ. Faça outra inspiração profunda e libere tudo o que estiver retendo ao fazer o som MÁ. Agora, respire fundo outra vez. E à medida que soltar o ar, visualize e sinta ou imagine-se em um barquinho num rio de águas calmas e límpidas. O dia está quente e ensolarado e o barco embala você suavemente para frente e para trás. Você está deitado sobre almofadas macias, enquanto o barco a leva. O som da água batendo contra o barco a coloca num estado de bem-aventurança, totalmente relaxada. Agora, você é capaz de perguntar, onde preciso de carinho, Mãe? Você visualiza, sente ou percebe uma ocasião na sua vida, passada ou presente, em que precisou de carinho, de cuidados maternos e não os recebeu. Deixe que quaisquer sentimentos que venham à tona sejam expressados. O barco flutua até um cais que para. Diante de você está o templo de Ísis. Você salta do barco e anda até o templo. Tire seus sapatos e entre nele. Dentro do templo está escuro, exceto por uma lamparina acesa na entrada. Você pega essa lamparina e continua entrando nas profundezas do templo de Ísis. Encontre um local em que você se sinta bem. E coloque a lamparina no chão. Em seguida, sente-se diante dela e chame Ísis. Ísis aparece e pergunta o que você quer. Você lhe fala sobre o momento de sua vida. O momento em que você precisou de cuidados maternos. E pede que ela lhe dê isso a você. Entregue-se a ela e aceite o seu amor materno. O seu amor maternal e divino. Até ficar satisfeita que Ísis lhe pede uma oferenda que você dá de coração aberto. Quando estiver pronta para partir, agradeça a Ísis. Ela desaparece e você pega a lamparina. Devolve-a ao seu lugar e sai do templo. O barco está à sua espera. Você entra no barco. E volta ao rio. E segue levando-a de volta. Você navega com uma sensação de relaxamento. Revitalização. Muita paz. O barco atraca na margem oposta do rio. Faça uma respiração profunda. Solte lentamente o ar. E quando você estiver pronta, abra seus olhos. Seja bem-vinda. E quando você estiver pronta, comiforme. E quando você estiver pronta, Arosás. E as luas. EuJo Garimando.